E aí, gurizada, aqui é o Pampa e mais um gameplay e mais um episódio de Tomb Raider 2003, esse aqui é o 31º episódio, episódio 31, e depois da treta terrível do episódio passado, nós escapamos aqui por essa água aí, por essa cachoeira, e agora vamos tentar nos reagrupar com o pessoal, só que agora eu tô aparentemente num beco aqui, eu não sei pra onde eu vou, deixa eu ver, será que eu tenho que voltar pra água? Não, voltar pra água não tem solução no negócio, pra onde que eu tenho que ir agora? Ah, é por aqui mesmo, é que eu não vi a passagem, vamos em frente, é, estamos chegando na praia, porque aqui já tem uma areiazinha e tal, nosso objetivo é chegar na praia, é, é, cadê eles? Vamos dar uma olhada pra ver se a gente encontra a galera, aqui é a base dos sobreviventes, hum, eu vou lá pegar uma caixinha de fragmentos lá que eu já vi que tem, sim Lara, é, eu sei que é pra lá um negócio, mas peraí minha filha, vamos pegar aqui os fragmentos, né cara, hum, tem ali uns negócios novos pra interagir, se é que a gente puxa aquilo pra o negócio ir pela água, como é que será que funciona essa parada aqui, estranho, não, não é com isso, Lara, com isso, ok, são umas boias, só que eu não entendo muito bem pra que que precisa usar elas, mas enfim, vamos dar uma olhada e vamos ver se a gente encontra o pessoal, depois a gente estuda aquelas boias ali, ó, gostei desse caminho aqui, deixa eu ver o que que tem por aqui, haha, experiência, e aqui, ah, tem aqui um, o que que é que tem aqui, relíquia? Ah, ladra de túmulos, roubou um túmulo aqui, ok, tá, aqui pra cima não tem mais nada, tá, então vamos, vamos voltar, volta, Lara, sim, por aqui mesmo, por aqui mesmo também, pode descer aí, ela não quer descer, ela diz, ah, não, ali eu não desço, ali vão me machucar, então não vai descer, então tá, então vamos por aqui, vamos por aqui, mas eu quero pegar uma caixinha que eu vi ali, Lara, não se faça de rogada agora, lá tá a caixinha, vamos lá, vamos lá antes de chegar lá no pessoal, o que que é aqui? Ah, uma tumba secreta, eu só vou arrombar a tumba, mas eu não vou entrar, que essas tumbas são muito simples de fazer, depois eu faço ela sem gravar a vida, malditos, eu preciso de um equipamento novo, acabou as forças da Lara de arrombadora de portas, tem aqui um GPS, provavelmente, exatamente, e aqui tem mais uma caixinha de fragmentos, ah, era uma peça de rifle, viu, é sempre bom ir atrás das caixinhas, eu preciso... Ah, droga, eu quero matar esse bicho, vem cá, bicho, caça o javali, vou dar uma só e agora tu é meu, bicho, aham, vamos esfolar o animal, e pra que isso aqui, e pra que isso Ah, droga, a Lara perdeu as forças agora de abrir as portas, olha aqui, tem outro javali, Pronto, tá caçado mais um javali, não, não morreu ainda Pronto, é imortal? Não, não é imortal, caça o javali, olha o bicho todo flechado, e agora? Ah não, apareceu aqui, eu tô na época de caça, vocês aparecem na minha frente? Ó, eu tô aqui no ritmo da caçada, aparece na minha frente, eu mato mesmo, não tem essas... Tá, só que o bicho ficou aqui em cima, como é que eu... Ah, não tem nenhum, eu caço mesmo... Ah, tem outro bicho ali, cara... Ah, desculpem fazer um episódio de caçada, mas é que eu gosto de caçar os javalis, acho muito divertido Depois, eu vou caçar só mais esse javali, e daí a gente vai... Pronto, esse... E acabou as flechas, né? Esse aí nem teve tempo de fugir, porque foi rapidinho pra caçar E eu ganhei mais uma habilidade, região sem caça, porque eu esgotei a caça Quem é que tá querendo ligar um motor aí e não consegue? Vamos ver... Ah, os caras tão tentando ligar o motor aqui do barco E aí, gurizada? Sam, eu tô aqui! Sam é o trocinho! Pessoal, o que é porque quer consertar esse barco aí, pessoal? O que eu posso fazer para ajudar? Bom... Help Jonah! Vamos lá! Não dá, por isso que tem que abrir o negócio... Seria capaz de ligar mais facilmente com algum tipo de bloqueio e tacol... Você está certo... Eu deveria ser capaz de montar uma por alguns pulis... Talvez seja alguém com esse barco que nós podemos usar... Eu vou ver... Cuidado, Lara! Tudo bem, Sam... Não te preocupa... Tô muito preocupada, Sam... É... Tem que conseguir polias, então... Eu quero ver se eu posso conseguir essa arma funcionar... Tudo bem... Eu vou desmantelar o set-up e ter o motor pronto para o bloqueio e tacol... Não tem que conseguir o que eu posso fazer... Pronto... Não tem que conseguir isso... Não tem que conseguir isso... Só que eu posso conseguir... Não tem que conseguir isso... Não tem que conseguir... Eu vou desmantelar... Sim... Por favor... Desculpa... 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 Tudo bem... Você não esquece... Com licença... O que você está acertando? Javali, não tem problema. Vamos dar uma olhada. Vamos subir aqui pra ver se tem flecha lá em cima, né? Porque geralmente a gurizada deixa as flechas aí nos lugares estratégicos. Bom, eu não sei se era aqui que tinha que subir mesmo. Mas enfim, tem aqui. Ó, encontrei as peças de escopeta. Ah, é por aqui que eu tenho que vir? Eu já não sei, cara. Hum, é amazing. É o que você quer dizer. Parece que é o início do século XVIII. Vamos ver então o que que tem aí. Parece que eles têm armas. Eu não sei. Deixe-me pensar. Os radios foram mortos por horas. Eles foram cortados, irmão. O que... O que o que vamos fazer? O que... O que vamos fazer? Desculpa por um segundo. Deixe-me pensar. Algo está acontecendo. Você viu a chuva que vem da montaña. Sim? Mas isso pode significar nada. Vamos lá na noite. Espera. Você acha que isso é uma boa ideia? Talvez nós devemos esperar o próximo passo. Sim. Estamos esperando um tempo longo. Algo está errado, irmão. Acho que não. Era só esses dois caras. Os caras já estão... Já estão nos últimos. Vamos ver. Não tem nada nisso aqui. Vamos seguir em frente. Ah, é por aqui. E aí pulamos lá. Bem óbvio. E agora? Vamos lá. Ah, não vai querer vir aqui, né? Opa. Não dá para se equilibrar mais. Hum... Aqui está. Onde? O que? O que? Eu não entendi. Nossa. O que? Onde? Não captei a ideia aqui do negócio. Deixa eu voltar. Onde que está o objetivo? Que eu não sei. Hum... Muito estranho isso aqui. Ah, aqui tem um lugar para descer. Ah, mas aí foi por aqui que eu subi, ó. Ah, foi por aqui que eu subi. Ah, vamos lá. Vamos usar a cabeça para alguma coisa sem ser separadas as orelhas. Vamos pensar. Ela diz aqui está... Ah... Ah... Ela não vai mais. Não faz nada. O botão de ação não faz nada. Ah, o botão de ação não faz nada. Ah, o botão de ação é uma ação da tocha. Hum... Tá, não. Vamos ficar na sua brincadeira de ficar... Ah, é subindo ali, cara. É subindo ali, ó. Claro. Ou não. Ou não. Ai... Nossa... Me atirei num lugar que não podia se atirar, cara. Ah, agora tem que matar os caras de novo? Eu não sei. Deixa eu pensar. O rádio ficou morto por horas. Noites do caçu. Quero para falar! Hum... Ah, mano! Se não há, é ou meu. E ou. ... Os caras agora tem munição e um monte de coisa. Tá. Vamos de novo nisso aqui, cara. Tenho que descobrir como é que eu vou. Ah, é... Será que eu não tenho que derrubar alguma coisa com arco? Nossa, eu me atirei nesse buraco aqui, cara. Vamos ver, vamos ver. Eu vou dar um tiro... Vou dar uma flechada naquela garbota lá em cima. Ela fica me tirando para o bobo. Vou atirar daqui. Sim, aqui está, mas... Daqui de cima ela não atira. Tá, o que eu faço aí, Lara? Derrubamos isso aqui? Não dá. Tá. Vá, cara, não estou sabendo o que eu tenho que fazer. Pensei que era por aqui que tinha que subir, mas não. Aqui está marcado em branco, mas como sobe? Ó, com a picareta não é. Bom, o negócio é o seguinte, vamos terminar esse episódio aqui e vamos tentar descobrir esse negócio no próximo episódio, gurizada. Então, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Não esquece de dar o joinha favorito aí para ajudar na divulgação do canal. Um grande abraço a todos, tudo de bom e até o próximo vídeo, gurizada. Só porque... Temos até mais... O que é isso?